Os bares em Juiz de Fora já estão se preparando para receber os torcedores, como este que fica no bairro São Mateus. Contratações novas para as três unidades, já está chegando também o Natal, também já vão treinando a turma tudo para poder contratá-los depois e ficar, quem sabe até efetivamente, primeiro para frente, a gente está pensando em boas vendas mesmo, em boas coisas mesmo. São quase quatro horas da tarde, eu e o repórter cinematográfico Marco Fagundes estamos nesse bar e como vocês podem ver, todas as mesas e as cadeiras estão vazias, mas na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo, o cenário aqui vai ser diferente. É bastante gente mesmo, estou querendo ver muito barulho mesmo, estou contando com o público aí, todo mundo vai ver, vamos dar uma levantada nesse Brasil, depois dessa pandemia, para ver como é que fica isso, estou aguardando mesmo muita gente mesmo e com carinho e amor. Este outro bar tem tradição quando o assunto é futebol, além da decoração com as cores da bandeira do Brasil, tem programação especial. No primeiro dia, que é a estreia, todo mundo vai ganhar um kit especial do torcedor, então vai vir uma tabelinha, um caderninho, falando sobre os jogos da Copa do Mundo, copo personalizado, fotografias, uma série de coisas. No segundo dia, como é mais próximo ao horário do almoço, a gente vai ter um almoço especial para o jogo do Brasil, com buffet exclusivo e especial para esse dia. E o terceiro, que é numa sexta-feira, quando encerra a primeira fase, aí a gente vai ter uma festa mesmo para celebrar esse terceiro jogo, com seis horas de duração, num formato all inclusive, que todo mundo que vier vai viver uma experiência incrível aqui com a gente. São esperadas até 200 pessoas em cada um dos dias dos Jogos do Brasil e tem programação para as crianças também. Então a gente tem o kit torcida mirim, com brinquedos, desenho para fazer, massinha. Então todo um trabalho que a nossa equipe de recriação faz em paralelo para que os pais assistam aos jogos, se divirtam, mas que os filhos não fiquem sem essa diversão também. É uma programação para a família toda. Para a família toda. A Copa do Mundo antecipou as contratações de final de ano. A Associação de Bares e Restaurantes da Zona da Mata chama o período de verão antecipado. A Brasel acredita que as contratações superem os 20% em relação aos anos anteriores à pandemia. Nós estamos com um legado muito grande que são as dívidas que foram adquiridas para se manterem os estabelecimentos em funcionamento no período em que eles estavam fechados. Mas o movimento a gente já recuperou e agora a nossa expectativa é que com o movimento antecipado, isso venha a ajudar ainda mais o setor a driblar as contas que foram adquiridas no período de pandemia. O Rafael deve contratar 11 funcionários novos. Alguns já começaram a trabalhar. O David é um deles. É um prazer servir as pessoas aqui e ter acesso direto a esse esporte, ter acesso direto às pessoas, esse amor que nos une, é um prazer gigantesco. Então eu espero, primeiramente, a casa cheia, esse amor envolvido de todos os tipos de pessoas, ou de todos os clubes brasileiros, que aqui tem várias pessoas de vários clubes diferentes. Então vamos ser todos unidos em uma só paixão. E se é para definir uma palavra, vai ser intenso, vai ser muito intenso.